Agora quero trazer, só por um momento, a infalibilidade da palavra, estão vendo, a vocês. Primeiro, quero que saibam que Deus é infinito. Ele é tão perfeito que sabia tudo o que algum dia existiria. Vocês creem nisso? Ele sabia antes mesmo que o mundo fosse criado, que estaríamos sentados aqui esta noite, se é infinito. Se não é infinito, então ele não é Deus. Então, se é infinito, ele é como nós. Mas, infinito, não há como explicá-lo. E tudo o que Deus diz é perfeito. Ele não pode melhorá-lo ou retirá-lo. É perfeito, porque Deus é perfeito. E suas palavras são perfeitas. Suas promessas nunca podem falhar. Agora, você tem que ter esse tipo de fé em Deus quando lê a Bíblia para crer em suas promessas. Você tem que se lembrar de que Ele é perfeito. Suas palavras são perfeitas. Elas nunca podem falhar. Elas nunca podem ser melhoradas. Elas são perfeitas desde o início.